Olá, meus amores! A nossa videoaula de hoje vai ser de uma saia com um pequeno detalhezinho na barra de baixo, só na parte da frente, tá? Nós vamos pegar viéis e vamos vazar esse viéis na partezinha de baixo. Eu vou deixar a imagem aqui do lado, se vocês verem, bem na parte da frente tem um vazadozinho. E eu vou utilizar o molde da saia base que eu já ensinei a vocês em algumas aulas passadas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do molde dessa saia, certo? Então, vamos lá para o nosso corte. Eu vou usar esse tecido aqui, gente, tipo cetim de algodão. Você vai dobrar ele no meio, no sentido do fio, vai colocar o molde. Eu vou colocar o zíper na parte das costas. Então, eu vou deixar aqui uma margem de costura aproximadamente 1,5 cm. Sempre lembrando de deixar a margem de costura. Pronto, a parte das costas e tal, ok. Agora, a gente vai para a parte da frente. Gente, vocês prestaram atenção aqui na imagem? A parte da frente, ela é vazadinha. É um pouquinho menor porque vai ter os viéis aqui, tá? Uma tirinha seguindo com o viéis. Então, eu vou fazer... Eu dobrei o tecido novamente no sentido do fio. E deixando a margem de costura, eu vou recortar esse mesmo tamanho. Aí, eu vou diminuir na faixa de uns 3 cm. Para a gente colocar o viéis, tá? Eu já mostro para vocês. Cortando aqui, deixando a margem. Aqui na frente, eu vou cortar, diminuir 3 cm. Essa partezinha aqui que eu eliminei, vou passar um viéis e vou botar uns talçalzinhos aqui. O viéis, eu já ensinei vocês a fazer. E vocês vão tirar uma tira de aproximadamente uns 3 cm a 3,5 cm. Fica a critério de vocês. Aí, você vai dobrar o tecido uma vez. Dobra outra vez. E dobra ao meio. E vai passar uma costurinha aqui. E o formato do viéis fica pronto. Ó, novamente. Você dobra uma vez, dobra duas vezes, duas vezes. E dobra novamente. E vai passar uma costurinha aqui. Ó. Aí, feito o viéisinho, a gente vai colocar pedacinhos de tirinhas aqui de viéis, ó. Na parte da frente todinho. E depois, vai passar um viéis aqui. Unindo os pedacinhos. O cós. Eu vou fazer um cós de 5 cm. Então, eu vou tirar uma tira de aproximadamente... Se eu quero o cós de 5 cm, ele pronto. Então, eu vou ter que tirar 10 cm. Ao dobrar, fica 5. Fora a margem de costura. Então, não vai dar pra eu tirar 10 cm. Vou ter que tirar 12 cm. Pra quando costurar, ficar a margem de costura. Pessoal, aqui é a parte da frente. Eu fiz os viéis, tá? Cortei essas tirinhas. E eu vou apregar elas conforme tá aqui. Eu vou apregar os pedacinhos. E vou passar outro viés dessa aqui. Opa. Vou passar um viésinho unindo aqui embaixo. E vai ficar vazado isso aqui no corpo, tá? Depois que eu apregar essas tirinhas aqui. E apregar os viés aqui embaixo. Eu vou unir as laterais. Frente e costa, tá? E mostro pra vocês como ficou. Nas costas. Aqui nas costas, eu vou fazer pences. Igual que tá aqui no molde. Tá vendo aqui a pence? Eu vou transferir essa pence aqui. Então, pessoal. Aqui nas costas, eu vou fazer a pence, tá? Do jeito que tá aqui o molde. Eu vou fazer aqui a pence nas costas. E vou apregar as costas com a frente, tá? Direito com direito do tecido. Ó. Direito com direito. Eu vou apregar as laterais. E mostro pra vocês como foi que ficou. Pessoal. Ó, pessoal. Eu apreguei as tirinhas, tá? Coloquei o viés. Unir aqui a lateral. Fiz a pence. Ó, a pence nas costas. Aqui unir. A frente com a costa. E coloquei o... Coloquei o cós. Ó. Só passei uma linha. Só passei uma costura reta. Não fiz nenhum tipo de acabamento ainda, tá? Aí. Aqui. Tá passando esse pedacinho aqui? Porque eu vou fazer a bainha ainda. Quando ela ficar pronta, ela vai ficar do mesmo tamanho da frente. Ó. Aqui a parte das costas, tá? As pence dos dois lados. Eu vou colocar o zíper aqui, ó. Eu vou agora colocar esse zíper aqui. Ó, pessoal. A gente coloca o zíper dessa forma. Então, você abre ele. E coloca aqui... E passa uma costura bem no pezinho aqui. Pra quando você dobrar o tecido, o zíper ficar assim. Tá? Pronto, pessoal. Eu só fiz... Depois que eu terminei de apregar o zíper, eu apreguei... Eu fiz a bainha na parte de trás, tá? E agora eu tenho esse detalazinho aí na frente com o vazio. Então, pessoal. Essa foi a nossa saia, tá? Nós confeccionamos essa saia. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam. Se vocês fizerem essa saia ou qualquer outra roupa que eu já mostrei a vocês em alguns vídeos passados, tá? Mande foto por um e-mail. Ou deixe nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado dessa saia. E se vocês tiveram alguma dúvida de como fazer, de como cortar, até mesmo do molde. Deixem nos comentários que eu vou tirar essas dúvidas que vocês tiverem, tá? E eu peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho. Que fiquem aqui do lado pra vocês sempre receberem as notificações dos novos vídeos que eu irei postar, tá? E tem vídeo novo de segunda a sexta, toda semana. E até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!